Desde que eu te conheci, você Parece que não consegue se ver Você se acha insuficiente Você não entende O jeito que você me olha Tudo com você melhora, baby Queria que pudesse se ver do jeito que eu te vejo Sei que não se acha interessante Mas por um instante tente só perceber Vi enaltecendo os outros Não enxergo o oro que tá aí dentro de você Posso licitar pra te lembrar Cada coisa boa em você Não vai faltar o que falar Não vou deixar você esquecer O jeito que você me olha Tudo com você melhora, baby Queria que pudesse se ver do jeito que eu te vejo Sei que não se acha interessante Mas por um instante tente só perceber E vi enaltecendo os outros Não enxergo o oro que tá aí dentro de você Sei que não se acha interessante Mas por um instante tente só perceber Tente, 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 tente Vivo enaltecendo os outros Não enxergo o oro que tá aí dentro de você Tente, 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 tente Obrigado.